Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais e Claro. Assim que você puder, balança o sininho para você ficar sabendo das novidades. E não esquece, inscreva-se para você diminuir a distância entre nós. Nós estamos dentro do Shopping Paris, aqui no Paraguai, e uma praça de alimentação normal, com as lojas comuns também. E você vai organizando todo esse processo de conhecimento, porque esse shopping aqui já tem uns 5 anos em média. Mas é um shopping bem representado, as lojas que são, como diz, oferecem os produtos de qualidade e fogem um pouquinho daquele estigmatismo de ser Paraguai e falciê. Esse aspecto já deve sumir um pouquinho do nosso conceito. Aqui nessa área de lazer, você senta nesses bancos e fica rodando que nem um pião. Vira para cá, para lá. E aí, você curte muito essa onda. E também, obviamente, você tem, como todo shopping, a questão do Play Zone, ou seja, brincadeiras onde você traz seu filho e vem para a recriação. Dos menores aos maiores. Aqui nós temos um portal, meio fronso, meio tronco de ave, Harry Potter, meio tudo. E, claro, uma loja também de brinquedos infantis. Na verdade, é de brinquedos infantis em traça, né? É um espaço infantil. E isso nós estamos no quarto andar, né? Que é a parte de alimentação, a parte de brinquedos. E aqui nessa roda gigante, os personagens desfilam. Como é o caso do Incredible Hulk, do Capitão América e outros mais. Então, são esses espaços disponíveis. E aqui, a parte dos cinemas que estão disponíveis. O Homem-Aranha que bateu o recorte. De bilhões e bilhões. A viúva negra. O telão. E o espaço também. De pular, gritar, agitar. Aqui ao fundo. Como cenário de... Holografias, de luzes. E de painéis. Ok? Portanto. Seja bem-vindo ao nosso canal. E aproveite. Inscreva-se. E como sempre. Tenha bons pensamentos. E ótimas atitudes. E aí, o que é 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 o que